Atenção, Colombo, a ex-prefeita Bete Pavin foi condenada pelo Tribunal de Contas a devolver quase um milhão de reais, o valor exato, 713.942,72 reais, em função de superfaturamento em contrato de merenda escolar. Isso é a essência da política nefasta, isso é o exemplo claro da política que nós temos que combater. O administrador público que no exercício do mandato superfatura dinheiro público em merenda de criança. Que Colombo não esqueça, que Colombo abra os olhos para aqueles que ano que vem vão pedir o seu voto. Nós temos uma condenação determinada pelo Tribunal de Contas de que uma ex-prefeita superfaturou merenda escolar, merenda de criança. Que não esqueçamos e que Colombo abra o olho.